Agora sim, minha querida Day, vamos ao tema da sua entrada aqui ao vivo, que é justamente falar que a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Alagoas recebeu mais 8 mil doses de vacina contra a Covid-19 e segue com a vacinação para todos que tenham aí mais de 12 anos, né, minha querida? Isso mesmo, Ruth. Com essas doses que o município recebeu, a Central de Imunização está atendendo todos os postos de saúde aqui da cidade também. Os postos atendem a população das 8 às 13 horas, até 1 hora da tarde, segunda e sexta-feira. Já a Central de Imunização, a partir das 2 da tarde, encerra o atendimento às 18, ou seja, às 6 horas da noite. E no próximo sábado, dia 9, a Central de Imunização estará aberta. Quem pode se vacinar? Quem tem a partir de 12 anos ou mais? Lembrando que pessoas que tenham entre 12 e 16 anos têm que comparecer ao local de imunização, contra a Covid-19, com alguém responsável maior de idade. É necessário também levar aí os documentos pessoais, CPF, cartão do SUS e o comprovante de residência. Bom, a terceira dose também já está liberada, né, como nós já viemos falando algum tempo atrás, para idosos com 60 anos de idade ou mais. O prazo reduziu. Antes, né, havia começado aí para quem tinha recebido a segunda dose há seis meses, porém, agora reduziu para quatro meses. Então, quem tem mais de 60 anos já pode receber a terceira dose ou a dose de reforço, que no caso é a Janssen, que é dose única. Quem tomou a segunda dose há quatro meses já pode, já pode dirigir à Central de Imunização ou no Posto de Saúde para receber essa dose. Tem que levar aí o cartão de vacinação que comprove as aplicações anteriores. Pessoas imunossuprimidas também, né, que são aquelas pessoas transplantadas, que têm câncer, né, portador de algum vírus HIV também, podem receber a dose de reforço ou a terceira dose. Pode escolher a Central de Imunização ou o Posto de Saúde. E também já está liberado para profissionais da saúde com 18 anos de idade ou mais. E no dia da vacinação tem que apresentar um documento que comprove o vínculo empregatício na área da saúde. Pode ser a carteira de trabalho ou pode ser o olerite. Agora, quem não recebeu a segunda dose ainda, O município, com essas oito mil doses que recebeu, já está avançando na vacinação da segunda dose. Pode procurar a Central de Imunização ou o Posto de Saúde, quem recebeu a Coronavac há 14 dias atrás, para receber a segunda. Pode procurar também quem já recebeu a primeira dose da Pfizer até o dia 12 de setembro. E pode procurar também os locais de vacinação, quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca há mais de 60 dias. Bom, Rude, é muita informação, mas a população tem sempre que ficar atenta, porque a gente sempre encontra pessoas com dúvidas, pessoas perguntando sobre o prazo, se pode, se não pode vacinar. E no nosso portal rcn67.com.br, a gente divulga as informações assim que a recebemos, para que a população possa conferir nas nossas páginas, na rede social, no nosso portal, ficar atenta e não perder o prazo para se imunizar devidamente contra a Covid-19. Eu volto com você, Rude.